E aí, aí ele assim, e aí o seguinte, tinha três bichos só pra desenhar, por R$27,90 tu liberava cem bichos pra desenhar, pra colorir, com dedinho assim, e aí ele assim, papai eu quero colorir mais crianças, mais desenhos, eu falei então tá, papapá, senha, não sei o que, pedros, manhoto, zero, vinte e quatro, botei lá, né, e beleza, beleza, isso aconteceu há cerca de um mês e dez dias, ficou ali o cartão, meti ali, meti ali, aí veio pra mim uma conta na Play Store, Play Store, de 387,70. E ele tem pra desenhar toda a humanidade agora, desde a Rupestre até agora. Ele é o único cara do Brasil que tem os personagens da DC e da Marvel. Isso, ele consegue pintar o Salvador dali. Aí eu fiquei perguntando, cara, o que que foi na Play Store, o que que foi na Play Store, eu fui lá ver, aí entrei na conta, não tinha nada nunca, aí eu entrei na conta, e na conta tinha 387,70, e eu fui ver lá todos os joguinhos, ele entra no jogo, tem que comprar não sei o que, ele clica na propaganda, abre, ele bota, que ele já aprendeu com o verdinho, que ele não sabe ler em salário, é alguma coisa que vai acontecer. É positivo, o verde faz andar. Então ele foi, imagina onde que ele não deve ter ido. Ah, não, ele tá com uma conta no OnlyFans já. Ele abriu, e tu nem sabe, ele tá com uma conta no OnlyFans, e a foto é assim, ó, da câmera frontal. Cara, não tem o mínimo de limite, né, é impressionante. Conhece o Vlad Nick? GTA 5. GTA Mobile. Tô jogando o Cockfight do Far Cry 6. Cockfight. Que é uma rinha, né? Sim. Tem o Rinhones. Rinhones de galo. Rinhones de galo. Bah, hoje eu tô animado, viu? Vou botar o Ox. Nós já perdemos dois copos da nossa roletrina. Eu comecei a beber as duas. As duas, Alcemar. Falando em bebida, deixa eu mandar um abraço pro nosso pessoal aqui da Grand Beer, que é que tá fornecendo a nossa cerveja hoje. Quem sabe muito, em breve, Grand Beer estará aqui, ó. Aqui atrás. Obrigado, Ria, e todo mundo da Grand Beer. Beijo pra turma da Grand Beer. Black Tie. É escura, né? É a Porter e a Stout que são as escuras, né? Se eu não me engano, a Stout é que tem o malte torrado, né? Aquele gostinho de café. O King Porter também. Eu tô na Black Tie aqui, uma Porter. O King Porter é beber, né, Alcemar? É isso aí. O negócio é firmar. É firmar. É a bebida. É tu não negar. É tu dizer na tua casa o seguinte, ó. Eu tô saindo depois do almoço que eu vou no bar. Quem manda é o álcool. Quem manda sou eu. E aí a tua mulher vai dizer ou eu ou o bar e tu o bar. O bar. Ou o bar ou os filhos. O bar. E o cara vai pro bar. Vai. E fica lá. E não sai mais. E o cachorro. E o cachorro junto. E o Péricles, como é que tá? Tá bem. Tá bem? Tá magrinho, né? Faz que nem no Big, no sala de redação que tu vai lá e fala. Fala, rapazinha, eu acho que o pior momento da minha carreira profissional foi quando eu ia no Big, quando a gente tava no Pretinho Básico. É. A gente não ia no Big. Não, eu ia no Big. Ah, tu ia. Tu ia. Ah, que tu era um dos fudidos, né? Sim, sim. Ninguém sabe isso, né? Mas foi um fudido por anos. Hoje é que boa, galera. Tá por 19,90. Como é que o Piangers se tratava? O Piangers, uma vez, quando eu comecei como estagiário na Atlântida, o Piangers chegou pra mim sem nenhuma razão. Abraço pro Big. Porque eu tava sozinho. Eu tava na minha mesa, sozinho, mexendo, escrevendo, fazendo o Geleia Pop. E aí o Pianger chegou pra mim e falou assim... É, teu nome é Arthur, né? E aí eu isso. E aí ele assim... Olha, Edu. Tu sabe que a gente não te quer aqui, né? Tu sabe que a gente não gosta de ti, né? Daí eu assim... É, dele. Eu não tô rindo, cara. Eu não tô achando... Eu não tô rindo, cara. Eu não tô dando risada. A gente não te quer aqui. A gente queria uma outra pessoa aqui no teu lugar. Isso. E saiu. E eu fiquei com essa informação aí. E hoje o Piangers é... É quem ele é, né? Grande amigo, né? Ele não consegue parar de rir. E ele não consegue parar de rir e não consegue não ser sincero. Os vídeos dele, ele não consegue rir. Ele tá sempre rindo, né? Ele tá sempre aqui, ó. Ele tá sempre rindo, assim. Ele tá sempre aqui, né? Ó, caiu o comunismo. Caiu, caiu a Venezuela. Caiu. Ficou Honduras ali. Caiu o comunismo. Ficou Honduras. Você sabe que tá muito bom, viu? Eu tô... Hoje eu tô mais... Hoje eu tô melhor, viu? Hoje eu tô mais... Hoje eu tô mais animado. Fazia tempo que eu não... Fazia tempo que eu não... Abri qual? Qual que tu quer? A Pilsen tá mais gelada. Quanto é que você tá pedindo pelo moleque? Hoje? Primeiro que depende... Depende da moeda. Nem vem em reais. Dólar. Não, eu tô... Eu tô conseguindo uma transação bacana com o pessoal da... Tu tem livre esterlina? Eu consigo bujão de gás e... 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 E cantinho de gasolina. Ó. Vai vendo, rapaz. A gasolina tá maior ou mais alto que o dólar, porra. É verdade. Tá custando mais um quilo, um litro de gasolina do que um dólar, porra. Mas você daqui a pouquinho te arruma. É, você vai ver. Eu não sei, viu? Eu tô com informação aí porque eu tenho um amigo meu que é caminhoneiro. E ele me disse das coisas. Ele me avisa antes. Ele me avisou antes que há dois meses atrás eu ia ter um golpe de estado. É, eu fiquei sabendo antes de vocês. Sim. É, eu fiquei sabendo. Ah, mas o Potter tá lá com o filho dele bebendo. Sim, hoje eu vim de Scania. Claro. Exatamente. Inclusive, ele gritou aqui na frente pra gente poder... Scania, sempre um motorista Scania tá bem. Sai caminhando. Sempre bem. Sempre bem. Sabe que a gente comprou lá na escola... Aliás, eu posso fazer um anúncio de utilidade pública aqui? Eu vou oferecer emprego pras pessoas. Não! Eu sei, eu sei. Eu sei muito esperto. Tu usa uma parte, uma coisa social... Isso, pra depois falar assim, ó. Pra meter ele... Ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Galera, tá mudando emprego. Mas o que interessa mesmo é a novidade... Que aqui custa muito, cara. R$29,90 a nossa mensalidade. Pra você que gosta de games, seu filho... Não é R$29,90. Eu acho que ele tá lá, o filho e tal, não sei o quê. Mas faz o serviço aí. Não, não, é sério. É emprego. A gente tá procurando instrutores e professores pra escola. Tô procurando instrutor da academia. A gente procura instrutor de game, pro player. O cara que é muito bom no LoL. O cara que é muito bom no Free Fire. O cara que é muito bom no CS. O cara que é bom em jogos. Qual o CS que jogam mais hoje? É o 1.6 gol? É o único. É o Global Offensive. É o gol. É esse aí. Viu só? Nós paramos no 1.6, né? Foi sério? Seríssimo. No 1.6 a gente parou. Seríssimo, seríssimo. Aliás, o maior atleta, o Neymar do CS, é brasileiro. É o Fallen. É um cara que mora na Islândia. Na Finlândia lá. É o gordo Fallen. Ele é meio gordo. Ele fez um transtorno de capilar agora. É mesmo? Tá bonito. Mas o teu ficou bom agora. Agora pra você... Não, é que eu parei de raspar, né? Veio, hein? E aí tu vai só dar o penteada. Qual é o estilo de cabelo que tu vai querer usar? Ah, isso é uma coisa que nunca pensou, né? Nunca pensei. Vai ser mais tipo o Tia Marli, mais tipo o do Potter. Ronaldinho Gaúcho. Porra, cara, eu botei cabelo pra não ter que raspar. Ronaldinho Gaúcho. Ah, Gaúcho. Gaúcho, ó. Não o fenômeno. O Gaúcho. Tá aí os empregos? A gente tá procurando instrutores de ProPlayer, pros caras que querem ser coach de ProPlayer, tipo assim, pra passar o treinamento do game, pro cara que quer ser profissional de game. E também professores que mangem de programação 2D, 3D. E é isso aí. Boa. É mão de obra especializada. A gente paga. Trabalho. A gente paga. Pra onde? Mail, contato. Cara, não. Pode mandar pro meu direct. Não, não vai ler. Não vou ler, sim. Dá um e-mail. Dá um e-mail. Dá um e-mail. Ele recebe sets. M-K Academy Porto Alegre, arroba gmail.com. Mas manda direct no Instagram, tá? M-K Academy Poa e M-K Academy Canoas. Manda no direct ali que a gente vê os professores. E se você quiser virar aluno também, você pode ir lá. O que que é? Eu não peruro ouvir. Ele recebe sets. Por quê? Ele lê porque ele recebe sets. É que já tava num clima meio de filha da putice antes aqui. Aquilo não é o maior de todos, Paulo. Não, não valia, não valia, não valia. Aquilo é o maior. Ele lê porque ele quer sempre set. O infartado ali é o mais filha da putice. Tá, agora tá trancado agora. Ai, ai, ai. Tem que precisar a senha que é Pedro e Manioto. É isso aí. Tamo dando emprego, tá? Fechou. No direct Arthur de verdade e nos Instagram da escola também. MK Academy Pô e MK Academy Canoas. Pra professores e pra alunos tá aberto, né? É só ir lá e seguir, entrar em contato. Vai lá e mete, toca a ficha. Inauguramos no Barra agora. Tu já passou lá, tu que vai bastante no Barra? Tá na frente daquela... Da Cobase. Da Cobase, onde era a antiga de Jimmer, lá em cima. Isso aí, isso aí. No segundo andar. Não, é bem legal. Em cima da Cacau Show. Isso, na saída do Big. Isso aí. Falamos do Big antes. É, falamos do Big. Abraço, pessoal do Big. Tá custando uma dinheirama, aquele troço. É, você quer pensar grande, né? Mas aí daqui a dois, três meses... Isso aí tem que ser assim, meu. Quantos meses? Quantos meses? Três meses. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada Abrívia. 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 Eu faço um podcast com ele chamado Desbravadores, que é sobre marketing, esse mundo, e aí a gente linka com a vida real. Arrombadores? E na Desbravadores. 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 E aí nos papos com eles a gente descobriu uma coisa. Precisa dessas pessoas, né, Arthur? Claro, cara. O mundo precisa de quem entenda disso aí. É, é verdade, é verdade. Lembra que um tempo atrás a gente anunciava aqui um serviço de vagas pra TI. Tinha mais de 100 mil vagas de TI e relacionadas à tecnologia abertas do Rio Grande do Sul. Eles tiveram que sair porque não davam conta mais de tanto e-mail que eles recebiam. De fazer, é. Mais que sete. Muito mais que sete, Alçambra. Sete. Aliás, o Caixa Preta recebe muito mais e-mail do que sete. É verdade. Toda vez que a gente lê um e-mail aqui, é pra Amobartzen. Móveis planejados, ambientes planejados, móveis de qualidade. Esses móveis aqui, ó, que tu ouve, que é, tu vê que é o som da madeira, ó. Não é aquelas porcaria, ó. É tudo lá na Amobartzen com o Alemão dos Móveis. Procura os caras no Instagram. Amobartzen, tudo junto. E se for lá e for fazer, fala que tu ouviu no Caixa Preta. E usa o cupom AMO35, que a gente te dá 35% de desconto direto. É o alemão perdendo a margem de lucro. Isso, já chega lá. Quem é o alemão dos móveis que eu quero falar direto com ele? Quero 35, o AMO35. Aliás, o filho do alemão estudava na escola. É mesmo? Já socamos nele, né? Esses dias recebi um vídeo, recebi um feedback dele, dizendo que o filho dele nunca faltou uma aula e tá aprendendo pixel art. Que é arte de pixels, né, pra fazer jogos. Pixel art. Estamos muito felizes com o alemão da Bartzen aqui, o nosso querido alemão dos móveis, tá? Acessa lá e segue os caras no Instagram. Amo o Bartzen, tudo junto, pra tu fazer o teu ambiente planejado. Podemos ler o primeiro, então? Tu quer ir no e-mail? Vamos lá. Então bora. Calma aí, calma aí. Enquanto eu abro aqui o nosso superchat, Faustão. É, meu. É, meu. Superchat, meu. Agora na Band. Na Band, meu? É, meu, na Band. É, meu, na Band. Saudade do Serginho Grosso. É melhor lá, meu. Tu não mandou lá. Não mandei? Não mandou. Então vou mandar agora. Lê um primeiro tu aí, então. Já tá aberto aí. Eu vou ler uma notícia, então. Pode ser? Pode. Briga em frente de casa de swing registrada em vídeo em Balneário Camboriú. Isso aí, ó. Bom, é a cidade disso, né? O Arthur... Confusão foi gravar. É verdade. É um parente que a gente já fez. Só para maiores. Observe uma serva aí, ô, Cémiton. A grandeza. A gente nunca entrou no... Imagina o cara bem aqui e se controla com a criança. Vai, vai. Pode ser, mas dá uma bichada, Lê Lê. Nós estamos trabalhando, velho. Eu que te dá boi em casa, Té. Eu que te bota roupa pra vestir. Mas aí, a gente teve muito convite, o Arthur. Só que eu vou falar a real, assim. Não é o... Aceitamos uma vez só. Não é o... O Cauã Raymond e aquela guria que tá com ele, né? A Grazi. Não. Não, a Grazi já acabou, já não é mais a Grazi. É uma... Tá com uma outra agora. A Grazi eu achava mais bonita. Como é que é o nome da namorada do Cauã Raymond? Que é uma coisa absurda. Ele, cara, ele fez uma foto, uma sequência... O Tiaguinho também trocou da namorada, né? Também. Ele fez uma sequência de sunga, assim. Que é meio patético, assim, sabe? Tu vê. Mariana Goldfarb. É, a Mariana Goldfarb. É a do... É a do Óbvios Agência? Eu sei quem ela é. Ela é uma mulher mais velha, bonita. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Essa aí. Ela é mais velha, sim. Ela já varou 35. Sim. Tá louco. É que tu já tá com 42, né? Então, pra ti, mais velha é 50, né? A Mariana Goldfarb. Sim. Nossa, o nosso parâmetro é diferente. Sim. Mais velho, pra mim, qualquer pessoa com mais de 31 é mais velho. Eu só queria assistir um dia. O quê? Ah, um Inter no Mundial de novo. Ah, eu acho que vai demorar. Mas antes tu vai ver o Grêmio que é indo pra Série B. É, isso aí vai já dar uma alegria pra rapaziada. Olha ali o Jesus Luz. Jesus Luz de AirPod, hein? Pau, hoje tá poluído isso aqui, né, cara? É Jesus Luz. Isso. É o rico de gramado ali. Aparece aqui, ó. Tem o outro Zé Buceta lá. Isso. E aqui, né? E aqui o mascote. Aqui o mascote, nosso índiozinho. Mariana Goldfarb nasceu dia 13 de março de 1990. Tem 31 anos. Tá judiada. Mas tu vê, ela parece que ela tem mais. Tá judiadinha. É muito sol, eu acho, hein? É, é muito sol. Eu tenho essa tese aí. É muita praia. Muito sol e pouco leite. Muito Copacabana. Pouco leite. E aí dá uma judiada. Sol mata muito. Aliás, o ser humano, ele é programado pela natureza pra fazer... Pra tomar leite só até os dois anos de idade. A gente, teoricamente, não precisa tomar leite depois de adulto. Mais leite, né? Nunca mais. Aí ainda que tem gente... Eu tomava vinho com água e açúcar com quatro anos pra me acalmar. Deu certo, né? Como é que é? Vinho, água e açúcar. Me davam. A minha avó mergulhava o bico na cachaça. É mesmo? Pra segurar o cara. E aí, 18 anos depois, o que que acontece? O que que o cérebro... Muitos casais do Brasil vão pra Banara Camburu, porque lá tem uma certa cultura da troca, né? Entre eles. Troca carnal mesmo, assim. Lugares pra isso, festas fechadas pra isso. E eu, Arthur, apresentando um programa, um show de humor linkado a essas trocas carnais, fomos convidados várias vezes. Só que a gente nunca era convidado. Aí nós chegamos na Mariana Goldfarb e também no Cauê Raymond. Por pessoas nesse tipo de padrão de beleza. Nunca era. Nunca era. Eram pessoas bem mais velhas. E feias também. Mais feias. Tem gente mais feia. Tem gente feia. A gente pode dizer. Não, é que tem gente que ficou feia. Tem. Tá tudo bem. Ele ficou e não era. Tem gente que sempre foi feia. Mas agora é feio. E assim, por exemplo, assim, nós. Bunda de angulista, de galinha angulista. É nós, é tipo nós. Nós chegando e convidando a... Galo o quê? A Mariana Goldfarb pra participar de algum tipo de festa carnal com a gente. Ela vai lá e fala assim... Imagina, né? Ela não vai, né? Claro que não. Bunda de galo guacho. Criado guacho. Galo guacho. Galinho guacho. É o bundinha. E aí nós nunca aceitamos. Eu e o Arthur, a gente fazia o circuito perfeito. A gente ia no lugar. A gente fazia as pessoas rirem durante uma hora e vinte. Falando sobre sexo. Falando sobre sexo. Então a gente dava uma esquentada boa. Só que a gente parava no meio do caminho. Ah, vamos lá. A gente tá rolando um apartamento tal. No último andar, Pedro, de Camboriú, sabe? Isso aí. No último andar, 29º. Vai de helicóptero. Dá pra ver a África de lá de cima. Dá. Era sempre nesses lugares assim. Mas também tinha um povo feio, né? Que era no que chegava, tu via assim na fila. Via, né? Não, tinha muita gente bonita. Tinha. Mas os convites pra gente não eram das pessoas feias. Um abraço pra você. Convidou o Arthur e o Potter pra um swing. Agora ficou sabendo que a gente considera você feio. Isso. O que aconteceu em Camboriú foi o seguinte. Uma confusão entre dois casais, dois homens e duas mulheres, aconteceu na frente da casa de swing. Ninguém chamou a polícia e ninguém chamou a guarda municipal porque a galera de swing se acerta. Se acerta, deixa o pau comer, né? Se resolve. Deixa o pau pegar. Deixa o pau pegar. O pau pega e a galera se acerta. Cacetaça no pau da boca. É tudo. É soco. É... 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 Tapa na cara. Pescoção. Pescoção. Chute na cabeça. Chute do... O chute do nosso... Dedo no rabo. Pra separar e dedo no rabo o pessoal gosta e não acaba nunca a briga. E não termina. Eu vou botar o dedo no teu rabo pra acabar a briga. Duas mulheres tentaram separar a briga dos casais e os casais saindo na mão. Sabe o que aconteceu? A regra número um do swing foi quebrada. Ciúmes. Ah, não pode ter. Ciúme não pode ter no swing. Não pode ter. Não pode haver ciúme no mundo. E é difícil de ter ciúme em swing porque lá as regras são muito respeitadas. Isso. Aliás... Era alguém que não tava preparado porque geralmente os ciúmes nem entram em questão porque é pelo tesão de algum deles ou dos dois. Não, o swing é assistir ou ser assistido. Essa é a real. A casa do swing ou tu vai assistir, né? Alguém. Ou participar. Ou tu vai fazer e ser assistido. E às vezes assistir quer dizer que alguém, ou tua mulher ou teu homem vão transar com outra pessoa. Ou tu vai transar com outra pessoa e vai ser assistido. Ou tu e a tua mulher ou teu esposo vão transar e ser assistido. É. Eu fui expulso uma vez no momento da ejaculação. Eu me pendurei num... Na ejaculação me pendurei num ventilador de teto. Parecia aqueles chafariz de... De jardinagem. E aí pegou em pessoal. Pegou em garçom que não tinha nada. Veio que ele falou. Bah, eu só vim e serviu uma caipira. Caiu na cumbuca do escondidinho. E aí já caiu no moscúmule. Ninguém já mais sabia se bevia ou não. E eu pendurava assim, ó. Porque o tesão era muito grande, entendeu? O falsemar é tipo porco. Isso. São minutos e minutos. O tesão era muito grande. É o galho. Fica uma espuminha. E caiu no moscúmule. A pior bebida pra derrubar a ejaculação no moscúmule na espuma. Porque daí ninguém mais sabe. Ali, bah, vai tomar ou não vai? Bah, eu não vou. E aí a espuma aquela tu toma, tira, limpa e não sai. E aí fica a cola Atenas seca. Sabe? Atenas. E vai indo. E só errei o alvo. O garçom, o pessoal chegando com as fritas, o moço com mule. Um que tava só vendo. O despedida de solteiro que não queria. Aliás, impressionante. O pessoal na cama não pegou porque o ventilador é em cima da cama. E o jato era maior, entendeu? Eu mudei o ângulo, a parábola. Claro. Parábola. É impressionante a capacidade de adaptação da batatinha frita. A batatinha frita ela tá em todos os lugares. A batatinha frita ela tá em todos os lugares. Tem um ambiente aqui em Porto Alegre que pra não fechar as portas durante a pandemia começou a servir batata frita, o Davi Coimbra pegou uma história, na época que a inflação brasileira era aquela coisa que não tinha explicação, tinha uma época que tu só podia conseguir comprar alguma coisa se tu comprasse uma outra coisa ao mesmo tempo, que era o famoso ágio. Vá no Google, não interessa. Aí chegaram nas chopeiras de Porto Alegre, onde a gente ia tomar chope, tu só conseguia comprar um chope se tu comprasse batatinha frita. E aí as mesas, elas enchiam de batatinha frita. E ficava. Lotado de batatinha frita, porque eu não conseguia pedir dois chopes sem batatinha frita. E aí as mesas lotavam de batatinha frita, porque era o jeito de fazer. E ninguém comia. Mas é o petisco perfeito pra você levar a gatinha. É. Petisco perfeito. Porque é finger food, né? Isso. Você pega com a mão, né? E aí vem o baconzinho, o queijoinho. Você sabe que eu saí ontem com a minha namorada, né? Foi aniversário de namoro. Tá namorando? Tô namorando, tô namorando. Ontem foi aniversário de namoro ontem. Quanto tempo? Três meses. De namoro? Exatamente. Comprei um relógio. Ontem foi o aniversário. Relógio? Comprei um relógio lá no seu patrocinador. Na Dvossky Cooks? Exatamente. De Dvossky Cooks. É que lá é outro nível. Eu não vou mentir pra você, tá? Aliás, tem campeonato de pouco que era agora, hein? Não posso falar o dia nem o horário. Eu vou jogar esse. É só pra convidados. Você sabe que eu botei... Quer ir lá me representar? Eu aprendo a jogar. Então tá, o cara que ganhou ano passado aprendeu a jogar em um mês. Ah, então eu vou fazer isso pra começar amanhã já. Sabe que eu fui lá e... É o Breitling no primeiro prêmio. Ah, mas eu vou levar esse. Mas eu não comprei esse aí. Eu comprei o Teg. Comprei um Teg pra ela. Comprei um Teg Royer. Um Teg Royer muito bacana. Teg Royer. Eu tenho um dinheiro guardado. Teg Royer. Royer. Não, acho que tu comprou um Breitling. Não, comprei um... Não, acho que tu comprou um Breitling. Pode ser. Aquele bem leve. Aquele de aviador, né? Esse aí. Então é Breitling. Esse aí. Foi esse que eu peguei. Esse aí. Sabe que eu conheço poucas marcas de relógio. Sabe quem é que usava eles, né? Os Racionais MC. Os pilotos... Os pilotos britânicos da Segunda Guerra Mundial. Que? Tá que tu comprou um relógio dos pilotos britânicos da Segunda Guerra Mundial. O Racionais MC. É mesmo. Exatamente. É seus invictos. Que tal me dar um Breitling? Que tal? Tá bom. Dilupa, mochilão. Bombeta, branco e vinho. Champanhe, paruá. Que é pra abrir nossos caminhos. Eu trabalhei como o Road, né? Dos Racionais. Ah, é mesmo? Foi horrível. Sabe que hoje é o aniversário da morte do Renato Russo? Você sabe a brincadeira. Esse morreu de AIDS, né? Não foi? Ou foi o Cazuza? Mas como é que pega AIDS? Qual é o que saiu na capa da Veja? Agonizando em praça pública. Acho que foi o Cazuza. Cazuza, Cazuza. Com o... Bem macrinho, né? O Renato Russo. Esse aí morreu do quê? O que que é AIDS? Você sabe que eu comprei o relógio pra ela? Sabe o que é que ela me deu de presente? Um rap. Ela fez um rap pra mim. O cara deu um relógio. Eu fiz um rap. E ela declamou o rap na hora ali. Ela fez um rap pra mim. Fez uma... Fez um rap. Mas te deu a letra ou ela falou? Não, ela fez ela. Foi melhor que o Nego Mauro. Eu entreguei a caixinha do relógio e ela vou dar pra você. Daí eu, poxa vida, né? Deu um tag. Que é o... Não, deu pra ela. Ela cantou, cantou a letra, te deu uma fita. Eu fiz um presente pra você. Daí o que que você pensa? Pô, vai dar uma coisa... Você diz assim, não, é feito por mim. Uma playlist do Spotify. No mínimo. É, no mínimo é alguma coisa assim, né? Ela falou, eu fiz um rap pra você. Aí ela fez um rap pra mim. Fez uma música. Aí ela começou a mandar. Aí ela fez aí, ali na mesa, ali. Entendi, que legal. Foi seis minutos. É uma... Ela cantou pra mim ali. E o pessoal do bar ali, eu esperando, né? Aí quando terminou, a gente jantou. Vamos ver. É uma das piores excepções, né, Paulista? Um presente maldado, né? Ah, tu faz aqui. Eu já levei tanto golpe nessa vida. O Nego Mauro, uma vez, o Nego Mauro, meu colega, né? Meu amigo de infância. Ele, ele numa... Num amigo secreto da turma, ele deu um disco LP. Porra. Um disco LP, cara. Caralho. Do Jorge Ben. Opa, qual? E ele ganhou um sabonete Palmolive. Puta, ganhou um sabonete? Um sabonete verde Palmolive. Mas que bárbaro. Não, cara, tem uns presentes que são muito fodidos, cara. É, bravo, né? Cara, não dá um sabonete. Por isso que tem limite de compra. Porque daí todo mundo compra presente ruim. Não, mas não tem que ter limite de sétima. Lembrando que mais de mil reais é o limite. Mas é que tá, tem que ter limite pra baixo. Não, tem que ser pra cima. Não, não, ao contrário. Fala assim, ó. Galera, é no mínimo sem pila. Mas aí tem um cara que tem muito mais dinheiro que comprou de 10 mil. Aí tá legal. Porque tu botou o limite pra baixo. Mas aí tu não pode se vergonhar de tal. Aí tu dá um sabonete de 110. Sabe que o, lembra, falando do Piangers, tu lembra que o Piangers deu um Guitar Hero? O Piangers deu um Guitar Hero. Ah, essa foi muito boa pra puxar o saco do Fetter, né? Isso aí. É, isso aí. Ganhou o quê? Tu lembra que ele ganhou? Teve um ano que ele não ganhou nada. Ganhou um abraço. Não, não, não. São duas coisas. São duas coisas. Nesse amigo secreto ele deu um Guitar Hero, tá? E o... Ganhou um pano do KJ. Quem tirou o Piangers não tava lá. O cheiro de cu do Pedrão não botava no cu. Não tava lá, tá? Mas teve uma outra vez que no Natal, o Piangers não ganhou nada de Natal. Ele deu pra todo mundo e a galera começou a entregar na família dele. E aí, daqui a pouco, não, Marcos, não, Marcos, não. Não, daqui a pouco tinha uma coisa, um cinto de calça. Um cinto de calçadinho. Ele nem usa. Nem usava. Ele tinha uns barbantes. Era mulambo, né, cara? Mulambão, né? Era mulambo. Conte certamente. Minimalista. Nunca mais deve ter colocado uma calça na vida. Minimalismo. Minimalismo. Eu falei, enfia o minimalismo no rabo pra ele. Tá andando aí de ideia de vento abaixo pra cima com a tua criança. Vai andar de Mayback. Podia, né? Mayback. Eu procurei esses dias uma Mayback aí. Eu vi que era. É uma loucura, né? Para de fazer barulho, Arthur. Te amo gostoso. É a véia Clessir que mandou pra gente aqui. Véia Clessir. Estamos agora no Super Chat, Faustão. Super Chat na Band. Todas as mensagens serão lidas. Talvez mais rápido, chegando pro final do programa. Mas hoje a gente vai indo, porque começamos atrasado, né? É, tocamos o fiche. Começamos com sete minutos atrasados. Pedrão, com a voz do seu amigo do grupo Show do Peido, manda um grande expectativa, diz o Vinicius Zin. Grande expectativa. É, isso aí. Era isso aí, né? Era isso aí. O Vacil, que é o meu fisioterapeuta, tá perguntando. Vacil? O Fera, onde faz o Super Chat? No YouTube. Acessa o canal do YouTube Caixa Preta, canal Caixa Preta Oficial, que é onde tem a nossa live e você manda o Super Chat. E depois, tu te inscreve também. Tem que botar o cartão. Ou fazer o Pix, tem várias formas. Ah, é Pix. Tem várias maneiras. É ali no chat. Várias maneiras. Chat. Várias maneiras. E depois de curtir esse canal e se inscrever no canal Caixa Preta, vai pro canal Cortes Caixa Preta Oficial, que o Barreto, que tá fodido lá, tá lá cuidando. O Barreto, ele conseguiu jogar bola. Jogar bola e machucar o joelho. O Léo já tinha uma cirurgia, não joga bola, tia. Tem que saber a hora de parar, Barreto. Tem que parar de incomodar. Pergunta do Rafael Zuc, essa é a live oficial? Salve CP Oficial no Telegram. Tem, tem quatro lives piratas durante o programa. Quatro lives piratas agora rolando. Mas o grupo do Caixa Preta no Telegram é esse mesmo, Caixa Preta Oficial. Entre lá, divirta-se, o link tá no nosso perfil, Insta Caixa Preta. E temos também o canal Caixa Preta Cortes e o TikTok tá no sucesso. TikTok tá no sucesso. A molecada. Fala, galera do Caixa Preta. Arthur, manda um Japão pra minha esposa Maria Helena. E pro meu Pug, o Agenor. Pau, Agenor, não dura set. Agenor, Titi. Pug, tu acha que ele vai vir quando dá? Não, dura dez anos. Ele fazia... Quem mandou foi o Thiago Prade. Thiago, pô. Thiago, Thiago Prade não. Não, é o Prade. Abraço, Thiago Prade. Grande ator que se amou em São Paulo. O melhor ator da peça do Alcemara. O que que aconteceu? Thiago Prade, talentosíssimo. A gente achou que fosse pegar uma novela. Eu te amo, Thiago. A gente achou que fosse pegar uma malhação? Ele pega, ele vai entrar agora. Dedinho. Vai terminar a malhação, vocês viram? Vai acabar. Acabou a malhação. E aí, a última temporada da malhação vai ser num colégio público. Mas aí a galera vai engordar. Eles ficaram 500 anos num colégio privado. E aí, agora que é o último, eles foram pro público. Só pra dizer que foram. Professor Drauzio Varela vai ser. Isso. Isso, vai. Áuzio, né? Na verdade. É, doutor Áuzio, né? É, mas foi uma escola de muitos atores bons, né? Ah, sim. Uma leção. Tipo o Cabeção. O Cabeção. O Perereca. O Caio Castro. Aquele Cláudio Henrich, que lembra? Cláudio Henrich. O Cauê Reymond. O do... Começou lá. O do Terno, aquele que tem o sobrenome Terno. Pelé. Não, o Terno, o que apareceu tocando uma bronha com cor. O Cadu Moliterno. Cadu Moliterno. Cadu pareceu tocando uma bronha. Pareceu. E com um físico bom, assim, sabe? Bem bronzeado. Ele era o Jubilula, né? Era o Jubilula. Armação ilimitada. Paulista, finalmente tô namorando e agora posso parar de usar a namorada dos outros. Manda um gay pequenininho. É um gay. Pro Roger e pro Henrique. É um gay pequeno. Esse cara aí, ele tem um discurso daqueles... Sabe o que? Milhares e milhares de pessoas no mundo são assassinadas todo ano. E ninguém sabe a razão. Ninguém. Sabe qual é a razão? Qual? É um cara que tava pegando uma mulher casada. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É muito fácil... Pegar uma mulher casada. Não. É muito fácil pegar uma mulher casada. É muito fácil alguém te matar. O Breaking Bad criou uma coisa muito falsa no mundo. Que é a dificuldade pra esconder um corpo. Isso é mentira. Isso é mentira. Mentira. O que vocês fariam se vocês precisassem esconder um corpo? Eu já sei o que eu faria. Eu já tenho a estratégia toda formada. Vou dar um tempo pra vocês pensarem. A gente volta disso depois do superchat. Alcemar, manda um Timeste Gordo pro meu amigo Pirulilo. Timeste Gordo, Pirulilo. Everton Beck de Lima. Arthur, obrigado por ceder o Barreto pro grupo de fãs do Cacha Preta. Além de ser a de mim, ele fica o dia todo falando com a galera. Isso. Porra, olha aí. É. Grande Barretinho. O Barreto precisa de um aumento. Não, já teve muito aumento. Leonardo Menezes. Não precisa mais. O Paulista manda um Japão pro meu namorado Daniel. Não perdemos nenhum Cacha Preta. É a Graziella Salvador. O Fallen. Ó, o cara que eu falei, que é o melhor do Counter Strike, né? O Fallen mora em L.A. e joga na Team Liquid. A melhor equipe do mundo de Counter Strike. É considerado o dono do Counter Strike no Brasil e ficou um milionário jogando. É o Eduardo Roberto que passou essa informação. Milionário jogando. Pra quem não entendeu, L.A. é Los Angeles. L.A. é Los Angeles. Gostaria de pedir uma ajuda. Meu amigo largou seu chevete azul na frente da minha casa. Digamos que não é um visual muito bonito. Me ajudem a pedir pro Pedro. Me ajudem a pedir que o Pedro da banda Riverside tire seu aquário. Tira de lá o chevete. É o Thiago Werner. O problema é quando começa a murchar os pneus. Isso. E começa um mato a entrar no chevete. Entrar no troço ali. Foda, né? E fica lá, né? E aí fica marcado o chão. Fluído de zípo e fósforo. Aquele chão fica mais protegido. Vai pelos pneus. Começa nos pneus. O que que se faz? Com o quê? Tem um carro lá, esquecido pra cá. Liga pro mensageiro da caridade. Tem um carro aqui na frente da minha casa, suspeitos. Pra quem? Os vidros estão quebrados. Pra prefeitura. Liga pra qualquer um. Vai ligando. Vai ligando. Alguém vai tirar. Ou tu chama um guinche particular, que é o mais fácil. Chama, ô fulano. Chama, vou fazer o seguinte, ó. Bota esse carro duas quadras pra frente. Deu, acabou. Tô problema com cem pila. Duas quadras pra frente. Fala, Alce. Tô começando no Mundo do Whisky. Queria agradecer a dica do Gentleman Jack. Achei bom demais. Belo com os benefícios. Qual o próximo passo? Single barrel ou outro? Hoje consegui parar pra beber um trago curtindo caixa preta. É o William Silvestre. Depois do Gentleman Jack. Isso. Vai pra agora pra um... Já tá no Bourbon. Vai agora pra um... Vai no Zafari. Um puro malt. Um single malt. Começa... Vai começando com... Pode tomar um Glim Fidesz 12 ou 15. Ou um Johnny Green 15. É um passo bem normal. Quase o mesmo preço. Progressividade. Progressão. Progressão. Entrei na KTO e fui direto na roleta. Não sabia jogar. Fui no vermelho e saí com 200 pila. Beijo pra Juliana mesmo. Mulher é uma delícia. É o Germano de Porto Alegre. Olha aí o Germano, ó. Germano! Viu como é fácil tu ganhar uns trocos no careca, velho? Cara, eu já dei a barbada. Vê os teus números, o que que tá rolando ali e vai, que sempre sai. Hoje tem roleta, hein? Hoje tem. Alce, G16 ou G2C? O Victor Moraes. Eita, G16, G2C. Depende da mãe da tua mão. G2C, tal. Se tiver paralisia infantil, tá ali domida. G... Aí vai na G2C. Que é menorzinha. É menorzinha, né? Boa noite, gurizada. Passando pra avisar que vocês são meus companheiros de trago semanal. E que também descobri da pior maneira que a audiência de vocês em Santa Catarina é gigante. Diz pra Grace que ela é uma delícia. É o Renato Coelho que mandou essa mensagem. Depois serve uma cerveja pra aquele infeliz ali, ó. Que tá com morrendo de sede. Ele não tem cerveja na casa dele. Eu vou servir. Ele tem que beber as nossas. Olha aqui, ó. Alcemar, diz pro bombeiro Fábio que tem que pôr uma caixa de água com 5 mil litros em cima do Peugeot dele. Ou se ferbeja, puxa o tampão. É o Iago Henrique Einloft. Aí, ó. Fala seus caçapa de salame. Mandem abraço pros meus bruxos Cássio Capivara e Gustavo Tartaruga. Arthur, tua mulher é uma delícia. É o Rafael Cabral. Tartaruga. Cleo, o que fazer quando tá na hora H e o companheiro não sobe? Perguntou o Matheus Almeida. Um Cielis, né, G1C? O quê? Um Cielizinho, né, G1C? Um Mastigable? Sempre tem que ter um Mastigable e um Viagrinho. Sempre tem que ter, né? Os dois sempre prontos. Pra dar aquela puxada, né? Ou bota o dedinho bem devagarinho. E dá uma ligada, né? E senta assim, ó. Dá uma ligada. Peçam pro Thiago Werneck parar de me convidar pra ir no churrasco. Chego lá e sempre tem que ir no mercado comprar as coisas. Essa é a mesma coisa. Mas ele tá cedendo a casa dele. A luz elétrica. Eu nunca levo nada em nada que me convidam. Isso é uma verdade. Já levou alguma vez um vinho na tua casa? Pá, esqueci, Pedrão. Só se foi pedido. Eu nem falo mais. E ele fala assim, ó. Eu nem falo mais. Mas o pior foi uma festa surpresa que foi organizada pro Arthur. Ah, isso aí foi horrível. Olha o que contamos no ar isso aí, né? Organizaram uma festa surpresa pro Arthur. Depressão, fudido. Mal. Aí os amigos dele, não, vamos organizar uma festa surpresa pra ele. Namorada, esposa, no caso. Aí organiza, blá, blá, blá. E aí tá, e aí eu sou responsável por abrir a porta. E aí nós abrimos a porta e nós... Surpresa! E aí o Arthur, né o Arthur? Não era hoje. Não, é hoje o meu aniversário. E era dia 28 no dia? Não, dia 25 no dia. 5, é verdade. Foi foda aquilo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei receber, receber, receber coisas. Eu tenho um uísque de presente e ele pegou olhando pro lado assim, ó. Tipo o presente que teu pai pegou do gordo assim, olhando pro lado assim, ó. Do gordo. Não me diz que é um livro maluco. Agora só de me lembrar isso aí agora. Te deu ruim, né? Qual será o carro que o Luciano vai me dar? Só de lembrar agora dessa homenagem que a gente fez pro Arthur. E da resposta dele me deu nojo. Dá nojo. E ele não merece mais, nunca mais vai ter... Não, pelo menos tu sabe disso, né? Sei. Não tem a menor possibilidade mais de ter uma festa. Não, eu sei, eu sei. E eu sei, eu sei disso. Não, tu vai ter que trocar de mulher, trocar de turma, aí talvez tu não quis. Eu já decidi. Eu não quero mais fazer amizade. Não, mas não é tudo mais que manda. Não, mas é que eu não vou mais fazer amizade. Se quando vocês largarem, quando vocês forem morrendo o Pedrão no que vem, tudo aqui uns 20 anos, eu não vou fazer amigo novo. Entendeu? Paulista, fala do teu irmão que já tá há 25 anos na USP. Teteu. É verdade. Meu irmão. Bom, pelo menos a USP é de graça. Exatamente, de graça. Ele trabalha lá, ele é faxineiro, né? Ele tá lá há 25 anos como faxineiro. Sim. A pessoa pergunta, o que que seu irmão faz? Ele fala, tá na USP. O que que ele faz lá? Ele faz faxina há 25 anos. Paulista, por favor, manda. Eduardo, foi, pô, é uma dolícia. É o Eduardo Gambarra. Uma dolícia. Dolícia. Alcântara, me recomendo um carro a diesel, não muito antigo e que custe até 55 mil. É o Teteu. Carro a diesel, não muito antigo, custe até 55 mil. Vamos de MWM 2.8 mais 10 ou uma Ranger. Maior citação que não é patrocinador hoje, ó. Vi o Arthur do Big. Parece um gay tímido. Aqueles que pagam pra vetico na José Comifácio. Ia chamar pra tirar uma foto, mas ele saiu correndo. Sai mesmo. Eu vi que o cara me conheceu e vazei. É o Leanderson. Tem mais aqui. Eu sempre lembro do Marcão. Alguém falou assim, ó. É o Arthur Gubit. Aí eu entrei nos frios e desapareci. Marcão que trabalhava na RBS, acabava às 7, 8 horas da noite. Tu escutou e saiu, botou o óculos. Ali é o Arthur Gubit. Botou o óculos e saiu. Pegou o embalo com o carrinho. Igual o Jackass. Nesse momento o cara se acha o Jack Nicholson, né? Alguém te acha num Zafari. Não interessa quem tu seja. Tu sabe que tu é um fudido. Eu falo, eu acho que é o Alcimar. O cara fala assim, ó. Jack Nicholson. Tu acha que tu é o Jack Nicholson nesse momento? O Magrão fazia. Fazia o quê? Não, o Marcão voltava de noite caminhando pra casa. E ele era de fora, de Porto Alegre. Ele chegou e começou a trabalhar na RBS, Marcão. E aí ele voltava caminhando e o caminho dele até o Bom Fim, da RBS até o Bom Fim, passava pela Jona Bonifácio. E ele passava lá, os caras buzinavam por ele, dava um sinal de luz. E ele chegava. E aí o indirizinho também comentou na RBS assim, cara, que coisa legal que é em Porto Alegre. Porque, cara, tem uma rua ali na frente do Colégio Militar ali. Todos eles estão montando, os caras buzindo, grito pra mim se estou bem. Abre a janela pra se perguntar alguma coisa. Ele realmente não notou que eram os velhos putos. E é uma ironia, a feira do cu, você é na frente do Colégio Militar, né? É verdade. É uma grande ironia. Pra quem gosta de MMA, dá uma força aí no canal. Quem mandou foi o MMA versão brasileira. MMA versão brasileira. Manda um vai trabalhar. Vai trabalhar, rapaz. Pra mim, que caí de skate a uns 70 quilômetros e me quebrei. Manda um... Cala a boca, pai! Pro meu pai, é o Matheus Galdino. É. Aquele abraço, Piazada. Leonardo Pino. Leonardo Pino. Leonardo Pino. Manda um abraço pra banda Buds e pro Gabriel, que tá de nível. Alcemar, manda um... Aí está, pro Eric Henrique. Aí está. É o Ítalo que mandou. Daqui a pouquinho, ó, o Júlio Me Serpi. Ó. Alcemar, imita o canto do papacu do peito roxo ou do caralinho belgo no cututinho de cabeça vermelha. Abração, Nicardo Nikanovic. Eu mandei o cu. Paulista, manda um... Grávida é uma delícia. Pra minha mulher, que tá gravidinha. O cara mandou. Tarado, viu? Ah, o tarado, o Fael Trindade. Esse é o tarado dobrado. É o tarado ao quadrado. Felicidades. O que é o quadrado? Tem a ele, a mulher e o filho na barriga. Alcemar, abraço de São Borja, gurizada, diz o Felipe Soares. Alcemar, meu amigo comprou um Peugeot 208 sem teto panorâmico. Placa de fora do estado e pagou acima da FIP. O que que tem a dizer sobre ele? É o Lucas. Cadeira elétrica. Diz pro Riverside que o churrasco é de graça. É ele que tá se fazendo de atrasado. Obrigado, Japão. É o Tiago Verne. Ó, os caras estão discutindo pelo Superchat. Isso, discutam pelo Superchat que a gente fatura. Potter, não encontrei nenhum pronunciamento oficial sobre o futuro do Era Uma Vez no Oeste, depois que o Marcão nos deixou. O que você e o Escola estão pensando? Perguntou Matheus Debrida. Cara, eu acho que o Era Uma Vez no Oeste vai acabar. Ok. Eu acho. Um conteúdo parecido é o nosso na história, né? Pra quem gosta desses assuntos. É, outra pegada, né? Outra pegada, né? Mas assim, eu acho que vai acabar. Então aproveite o que tem, porque tem um grande legado de Marcão e de Era Uma Vez no Oeste no Spotify, no YouTube. Pode curtir bastante. Tem uns 200 episódios, né? Não chega a 200. Mas tem pra caralho. Tem bastante coisa. Tem muito mais coisa do que tu precisa aprender pro resto da tua vida. Vai ouvindo. Potter, ah não, aqui ó. Agora, Arthur, meu amigo Godfather mora em Porto Alegre, depois que descobriu o Tinder tá igual o Radar, só pegando acima de 40. Manda ele dar uma acalmada, diz o Eduardo Roberto. Igual o Radar é bom aí. Boa. Só pega mais de 60. Ah, se fazer o que com o pessoal que reclama que grelha suja é porquice? Aceitou? Aceita a reclamação ou serve só o Zé Chão do Catupiry? Não responde. Não responde. Grelha tu limpa ela no fogo. Galera, na hora que pega fogo o ferro, não sobra nenhum... Não sobra nada. Mas tem que deixar o fogo pegar, né? Deixa o fogo comer. Por exemplo, o nosso ex-chefe, Alexandre Fetter, ele pegou uma peste lá nos Estados Unidos de uma grelha, tá? Só que o seguinte, lá nos Estados Unidos é diferente a grelha. Ela é a gás e ela fecha. Galera, peguei um negócio. É diferente da nossa. A nossa pega ar todo o tempo. Peguei na grelha. E aquela deles é aquela que fecha, assim, sabe? Não vou poder fazer. E aí ficou ali, sei lá, a peste ficou protegida. O Samar manda um chefe que tá indo embora. Chefe que tá indo embora. O Jackson Adriano. E era isso de Superchat, cara? Mr. P aqui. Pera aí, rapidamente antes do P. Quer mandar pra mim o Mr. P no WhatsApp? Funciona aí? Claro. Eu tô num grande momento aqui que um dos meus ídolos tá conversando diretamente comigo. Opa. Que é o Rubão Pontaço de Pisa. Pá! Tu quer me mandar? Eu vou botar, eu vou... Pode ser. Vou botar aqui. Manda, manda que já tá aberto o WhatsApp aqui. Tá, então eu vou te mandar aqui. Só me encaminha. E aí eu vou te mandar algum aleatório do Rubão. Aqui, ó. Tá, Arthur foi. E eu vou mandar um... Sabe que os áudios do Rubão Pontaço de Pisa são fortes, né? Posso dar o play? Pode, se pode. Então foi. Um abraço aí, Pedro Esmanhoto. Aqui é o Rubão do Pontaço de Pisa, de Bagé. Um abraço. Gostei de ter rodado o meu áudio no... Vou mandar três aqui. No Caixa Preta aí. Quantas pessoas me mandaram aqui? Agora o meu amigo meu, acho que entrou em contato contigo aí, me mandou o teu número. Um abraço do Rubão aqui. Qualquer coisa, temos aí. Abraço, Rubão. Um abração. Abraço. E aí eu te mandei cinco agora. Bota só os inícios, só pra gente ver. Quando tu vê que é forte, tu passa pra... Tá, eu vou pro próximo, tá? Isso, vamos lá. Quando for forte, eu pulo. Isso, beleza. Agora, contra essas veias aí que gostam de bancar os caras, os gurizinhos novos aí. As gurizada novas, só pega essas veias pra dar-lhe pontaço de pista e tirar dinheiro delas. Enche elas de guampa e elas ficam se achando guriezinha. É, querendo dançar, querendo desfilar, vão pro baile e começam a apresentar o cara pras amiguinhas delas, aquelas veias com 70 anos e o cara liga, tem que tá pagando mico pra elas ali, porque elas veias querem dançar e se exibir pras outras mulheres. Que conversa é essa, rapaz? Eu entro e tapo essas veias de bola e não quero dar desfile com elas. Vamos tomar no cu. Vem, vem, vem. Dá com elas de bola. Se lá na avenida principal, vem. Quero fazer um protesto, protestar com essa putinha do Fatal Model. Eu passei, tá bom, tá bom. Eu passei, tá bom, tá bom. Eu passei, tá bom, tá bom. Dez meses, mas aquilo ali parecia que foi dez anos. Minha vida virou um inferno. Chegava de noite de pau duro, queria comer, ela não queria me dar. Passei. Convocando a todos aí pra se apresentarem hoje de noite no Leandro Bia. Começa, louca aí, que chegou a capa da revista Sexo. Uma buceta extremamente. Eu passei. 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 Dez meses, mas aquilo ali parecia que foi dez anos. Minha vida virou um inferno. Chegava de noite de pau duro, queria comer, ela não queria me dar. Claro, tinha fodido a tarde inteira, a noite inteira. De madrugada eu esperando ela no cafofo lá. Ai, eu não tinha até cafofo. Ai, porque tu só quer me comer, porque não sei o que, porque tu não me ama, porque não sei o que, porque tu... Bah! Resumo, não me dava. Dormia a noite inteira de pau duro. Abraço. Abraço, Rubão. Um dia eu vou pegar, um dia eu vou fazer uma entrevista com o Rubão. Assim, vamos roubar um beijo. Vamos ouvir o outro aqui, é do Mr. P? O Mr. P é de boa, né? O Mr. P tem mais... Tem mais a manha pra não falar. Vamos ouvir, vamos ouvir. Opa, mas eu sigo dando pauta pra vocês. Eu sigo dando pauta. Coloca isso no ar, cara. Eu caminhando nos ingleses. Eu passo por uma senhora que vende maçã do amor. Maçã do amor é só pra adolescente. Não tem outra alternativa. Só o adolescente acredita no amor, na paixão, na representatividade da maçã, no pecado que ela promove e no fato de que a maçã do amor, ela gruda nos dentes. Não tem como um velho comer maçã do amor, cara, porque os dentes se vão tudo. Cola tudo na maçã. É impossível uma pessoa de idade comer maçã do amor. Vai destruir o pouco do que resta da dentição. E mais adiante, depois de ter passado por esta senhora da maçã do amor, vem um vendedor ambulante, me olha, e quando eu tô passando por ele, ele pergunta, mano, sabe onde é que tem verde pra vender? Ou seja, eu já fui quando o guri chamado de louco, de rebelde, de revoltado, de tudo. E agora, na idade que eu tô, no aspecto que eu tô, eu sou visto como um velho maconheiro. Um grande abraço pro amigo. Até mais. Aí. O Mr. P, o Mr. P, o Mr. P, achou ele no Instagram. Meu Deus do céu, cara. Tá muito bom, tá muito bom. Tá maravilhoso. Os reactions do Mr. P. O Mr. P no Instagram tá maravilhoso. Porque ele não faz um reaction só de olhar, ele faz um reaction do... Não, ele inteira, ele quebra a quarta parede. Exatamente. Água na cara, jogando na boca do povo. Isso, tá muito bom, Kelly. Grande, Mr. P. Em breve, Mr. P, nessa mesa aqui, num programa muito especial. Por que o Barreto quer encher o saco aqui, Tchê? Manda o ódio dos Rubão aqui pra eu largar no Telegram. Pra mim largar. Min não larga nada, Barreto. Min não larga. Eu largo. Min não larga. Essa é uma tradição aqui do Caixa Preta. Essa é uma tradição. Corrigir o português? Galera, língua portuguesa não é muito boa. É, Fá. É o... Tu mandou pra nós... Algaritmo. Tá, e-mail. Nós mandamos um e-mail. Vamos lá. Vai no e-mail. Cara, tem um soldo, somos do swing, que a gente falou antes. Tem um monte de e-mail bom. Vai em qualquer um aí. Eu vou abrir aqui também. Oi, meus queridos, pede pro Potter contar os fetiches deles, que já se fantasiou de anão. Verdade, isso aí? É que qualquer fantasia que o Potter bota é um anão. Vira um anão. Sou de laje e amo vocês. Manda um... Ai, que delícia. Ai, que delícia. O marido dela. Seu marido é uma delícia, se gostou. Abraços, Paula. Eu acho que eu vou virar gay, viu? Quem é que vai entrar no túnel do Gugu? Fala, seus cacassas, salame. Aham. Ô, guerrinha. Segue a notícia que estão homenageando o Gugu num rodoanel em São Paulo. Só não conto o que pode acontecer com essa estrutura. Ah, ela tem um verbo ali. É o Ellison de Tubarão, Santa Catarina. É verdade isso. Eu fui pesquisar e tem um túnel sendo homenageado em São Paulo chamado Túnel Gugu Liberato. Túnel. Túnel Gugu Liberato. Túnel aí, eu tô ansendo. E aí as pessoas fazem o que agora? Ah, o que que tu vai fazer? Não, eu vou entrar no túnel do Gugu. Vou atravessar o túnel do Gugu. E sai no Salvatico. Farei o túnel do Gugu com o Salvatico. Salvatico tá lá. Como vão meus confrades consagrados? Me chamo Marcos e acompanho vocês desde a rádia. Descobri o nobre programa, sem querer, tá muito alto a trilha, um dia olhando o Instagram. Vi um corte do bairrista, onde o Arthur estava. Desde então, vocês têm sido minha companhia no trabalho e no trajeto pra casa. Bem, após muito escutar vocês falando da KTO e resolvi tentar a sorte. Meti 50 pila, mas o código promocional, mais o código promocional, e fui a 60 mangos. 60 mangos. O código é a caixa preta, tu ganha 20% até... 100 reais. É 100 reais. Limite do cashback é 100 reais. É o limite. Meti um pila na manandrinha. Me fudi. Ó. O resto foi no cassino, na roleta. Comecei no Red and Black. Cassino! Fiz uns trocos e comecei nos números certos. Entre erros e acertos, estou com 250. Aí, ó. Ele chama o Real de... Tá ok! Tá ok! Tá ok! 250 tá ok, mas cheguei a 450. Meus galos, o programa de vocês tá foda. Confesso que achei que a chegada do Potter ia dar uma castrada. Muita gente pensou isso. Mas veio pra multiplicar. Não foi nem somar. A triangulação que vocês fazem é ótima. Estão de parabéns. É o Marcos de Gramado. Marcos Silveira de Gramado, Santa Catarina. Esse truco raiz é teu. Gramado, Santa Catarina? Gramado, Santa Catarina é... Tem isso lá? Eu li errado. É Gramado, Lado de Canela. Gramado, Lado de Canela. Truco raiz! Fala seus Farias! Tudo na paz! Essa só vai entender quem escuta desde o início. Farias foi um cara que mandava um e-mail, mandou uma saga. Só ele, fudido, fudido, fudido. Maui, era o Farias, que nunca tinha dado certo na vida, não sei o que. Eu peguei e falei assim, ó. Não, mas não é bem assim. O Farias hoje, ele é exemplo. Em churrasco da família, falo assim, ó, pro gurizinho, ó. Vai estudar que senão tu vai ficar igual o Farias. E ele assim, ó, no caso. Tem uma história interessante que ocorreu numa empresa. O e-mail é Truco Raiz. Numa empresa parceira nossa. Era costume que nos intervalos de almoço, funcionários se reunissem pra jogar truco. Joguinho honesto, moldador de caráter. Pois bem, um dia como outro qualquer, um funcionário novo, que não conhecia muito bem todos os outros, e pra azar desse infeliz, também estava presente o dono da empresa. Que o Bocó não sabia de quem se tratava. Pra mais azar do pangaré recém-chegado, o dono da empresa fez dupla com outro colega e foi jogar contra o novato. Que lá pelas tantas, no calor do jogo, olhou no fundo do grão do zóio do dono da empresa e soltou um sonoro. Truco, véi, filho de uma puta! O silêncio tomou conta do ambiente e o constrangimento foi geral. Todo mundo sabia que o véi era o dono do troço. Resultado, demissão sem completar nem 30 dias da experiência. Mas isso foi maldade. Ah, mas não podia ter feito isso. Não, não tem como meter o truco sem dar um palavrão no lado. É, moral da história. Ele acertou no adjetivo do véio. É. Moral da história, sempre saiba com quem você está jogando truco. Abraço e vinda longa, Ângelo Apel. Uma festinha lá no colégio, Emílio Zuneda Elegretti, de festa junina ou julina. De lina e julina. Campeonato de truco. Eu fui avançando, eu e o Márcio Gordo. Uma, duas, três, quatro. Tu e quem? Eu e o Márcio Gordo. Márcio Gordo. Tinha outro Márcio? O Márcio Gordo. Não, o Márcio Gordo era o Márcio Gordo. Tinha o Márcio Gordo e o Márcio Gordo. O Márcio Gordo uma vez sumiu num bloco de caravão nosso. E aí encontraram ele dentro de um freezer vertical, dormindo. Eu fiz isso no camarim. Freezer ligado? Eu fiz isso numa balada do pretinho, eu entrei dentro de um camarim da comunidade. Eu entrei dentro de um freezer horizontal. Ah, horizontal, não era vertical. Eu não me lembro muita coisa, eu só lembro que comecei a escutar uma coisa assim, ó. E aí eu acordei dentro de um freezer horizontal. Sabe que eu fui, uma vez... O Camarim da comunidade tinha maquete, né? Eu entrei no planeta, uma vez tinha um monte Fuji em cima de uma mesa inteira, assim, ó. Porra. Com a neve. É que era coisa, tinha pirâmide, maquete, um monte de coisa. Não, era do J-Quest. Ah, do J-Quest. Bom, aí é o seguinte, aí eu e o Márcio Gordo chegamos na final. Tamo ali, o jogo parelho, disputado, blá, blá, blá. Na última rodada, eles por dois, nós por três. Ele pega, blá, 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 flor. Pá! Dois engradados de cerveja. Flor é bom? É uma carta boa? Flor, três pontos. Flor são... No baralho espanhol, né? Três cartas, recebe as três do mesmo naipe. Aí acabou. Nossa, por três ganhamos o jogo. Acabou. Um flush. E tu não vai acreditar, Pedro. Ele pega... E botou no baralho. No baralho. Sem mostrar a flor aí, não vale. Ele cantou a flor, nós começamos a gritar, abraçar. Ele fez... Ele não sei o quê, blá, 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 pegou o baralho, largou-se os caras, não, largou no baralho. E aí os três vão para os outros. Quantos pontos dá a flor? Três. Três? Aí vai para o outro. E ele fez a onda aquela do... Não, é o seguinte, aí começou a discussão e ele puxou carta por carta e realmente ele tinha uma flor. Só que a regra é maior. A regra é que tu não pode ir para o baralho. Aí eles ganharam os pontos e eles ganharam os dois engradados de cerveja. Tinha juiz? Não, não tinha juiz, mas tinha honra. Tinha o Gaciba. O Gaciba estava assim, ó, fumando. Como é? É. Quer dizer, flor, olha, botou no baralho. Eu tenho que fazer o teste amanhã, de manhã, cedo. O truco, se não tem mediação, ele pode terminar em facada, cara. Qualquer jogo pode acabar em facada. Com mediação. Não, mas é que o truco é mais violento, porque o truco tem essa coisa do... Não, 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 mas isso aí faz parte da barulheira. Gritaria. Que é o blefe do truco. É tipo ter ciúmes em swing. Não pode. Não pode ficar bravo com o cara que fez gritaria no truco. É mesmo a vida dos caras que um tapa na cara do outro. Quero fazer truco. Quero fazer guato pau no cu. Isso aí. E daí? Tu tá no jogo de truco, tu não entra. Aliás, tem que ter truco da... Compenato é truco da Cateó. Hoje eu tava... Já vamos pra roleta, hein, Cateó. Segura aí, viu? Mas é o truco de baralho espanhol. Não é o paulista. Eu tava com... Que é uma gritaria que não tem nem explicação. Mas o truco tem truco em São Paulo? Claro, o truco paulista. Ô, Rodrigo. É verdade, a gente joga lá em Bragantino. Que são diferentes as regras. É com baralho tradicional. Exatamente, tem baralho da Copag, né? Isso, esse aí. A gente joga com esse, né? Tem também o espanhol da Copag. Tem também, né? Mas a gente lá usa mais o normal, né? Os paus e tudo. Copas, flores, né? O as, né? O joker. Exatamente. O joker é a flor, né? Não. Não, a flor é o dois. Isso. Exatamente, o três. Isso. Sete. O X. Foi, X. Sabe que hoje eu tava com... Hoje eu tive um dia muito feliz, porque eu encontrei os meus dois afilhados hoje. Eu primeiro tive a tarde com o meu afilhado de número dois, que veio depois, e agora eu tô com o meu afilhado de número um, aqui pertinho de mim, né? E aí o meu afilhado de número dois hoje tava comigo lá no carro, e aí ele começou assim, ó. Tá no cu? Filho do Guga. E aí eu olhei pra trás, assim, e ele assim, ó. Tá no cu? E aí eu comecei a rir o Guga, assim, que meu irmão junto veio assim, não ri, meu. Não ri. Deu como assim não ri, cara? Não ri. Porque ele vai achar que é engraçado isso, ele vai rir. Daí eu fiquei que sério, assim, e ele atrás do carro, no banco de trás, assim, ó. Tá no cu! Tá no cu! E no sério, assim, olhando pra frente. Tem que tomar cuidado com as crianças, pegam tudo, né? Pegam tudo, a molecada pega tudo. Ele já tá na escolinha, né? Claro, mas ele aprende inglês na escolinha dele. Mas ele é mais novo que o Fefe também. É. Ele é mais novinho. É que o Fefe tu fala um palavrão, ele olha e fala assim, isso é palavrão. Ele é entre o Fefe e o Santi. Lembra que no meu casamento ele tava de colo, né? E o Santi não era nascido. É. Vamos jogar? Verdade. Vamos jogar? Vamos no cassino? Vamos no cassino, no celular do Alcemar. 20 e 10 aqui, vamos botar aqui. Só lembrando, eu vou ler a mensagem do senhor Cateó, que nos mandou aqui. Lê aí. Peraí, deixa eu achar aqui o grupo. Caixa Preta Cateó, tá aqui. Boa noite. Coloquei 166,50 na conta do Pedro. Se vocês ganharem duas vezes no preto, vermelho ou parímpor, vocês chegam no número cabalístico 666, que é o número de minutos de atraso somados desde que o programa começou. Número milhante. Isso aí. Ele já aproveitou pra dar uma... Pim, né? Uma... Pim. Já vai o toque meu foio. Uma botadinha. Vamos ver. Uma botadinha. Se alguém pode dar uma botadinha, é os nossos parceiros aqui do Cachapreta. Então quanto que eu tenho que colocar? Tudo. 1,66,50, né? Isso. Tá, aqui nós vamos. Preto ou vermelho? Vermelho. Vermelho. Então tá. Ótimo, excelente. Vamos então. 100, 100... Aqui, beleza. 1,66, bem certinho. Não, vocês estão vendo. Vermelho, Fê. Segurei e dá só aqui, minha senhora. Eu só dá. Ela é da Estônia. Eu quero encontrar ela no final. Preto. Vamos aqui, Pedro. Tô melhor que tu. Olha aqui. Quando é que tem? Não, eu não tenho nada. Eu tenho só. Vou botar aqui, ó. Eu tenho 20 centavos na minha. Eu tenho 600. Tá. Então bota 100, 150. Não, bota 200. Tá, tá bom. Meu chapéu. O que que nós vamos fazer? Tu vai querer botar tudo? Não, tudo não. Bota 200. Cara, 50%. 200. O que na tua vida tem 50% de chance de dar certo ou errado? É meu dinheiro. Isso que eu trabalhei pra conseguir. Isso que não foi o Cássio que me mandou. Pra quem tá nos escutando, nós estamos preparando o jogo aqui pra ganhar agora 200. Nós vamos explodir isso aqui agora. Vamos lá. Vai ser no vermelho de novo, tá? Agora o sueco que tá dormindo agora vai tocar o telefone dele. Vermelho de novo. Vamos lá. Contei. 200. Botei 1.500. Obrigado. Vamos. Puta, deu no zero. Deu zero? Deu zero. Um abraço e gol pra vocês. Estamos de volta na semana aqui. Na semana não vem não. Quinta-feira.